Samba é pra todos Velho ou novo Rico ou pobre Podem ser felizes Samba muito bom Samba sim e só Samba muito bom Jurado mundo Samba no pé Acorda a alma Anima o coração Vamos sambar que é bom Samba muito bom Samba sing a song Samba muito bom Jurado mundo Seat life through eyes Seat life through eyes Sha la 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 Seat life through eyes Seat life through eyes Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Samba é pra todos Pego ou não Fico pobre Podem ser feliz Samba, muito bom Samba, sem ação Samba, muito bom Por outro mundo Samba, muito bom Samba, muito bom Samba, muito bom Samba, muito bom